... na bola parada, a conversa do árbitro você viu, bateu perigosamente o garro, ela sobrou, Romero dominou, deu forte... Caralho, defendeu o goleiro ou o Romero perdeu o gol? ... defendeu o goleiro aqui, não? Tô maluco? Tem Flamengo e Bahia, tem Atlético Mineiro e São Paulo na tela dos canais Sport TV. Lançamento de primeira do Fagner, no segundo andar... ... insiste o time corinthiano, Tales Magno, boa bola, bateu Romero! O Tales Magno é muito pico, o Vasco da Gama é uma pica voadora, né, velho? O Vasco da Gama classifica, se classifica, classifica o Corinthians. É uma foda. Puta que... Caralho, mano. Pô, o Iroberto foi gênio, tá? O Iroberto foi gênio. Romero! É do Corinthians! Vamos ver como o Juventude reage depois de ter levado o gol. Deixado ali, calcanhar do carrilho, o Lucas Barbosa, ele escapou. Sai, Hugo! Deu sobra ainda, bateu o Lucas Barbosa! Gol! E aí, mané? E aí? Gol! Vai pegar esse repelho de frente ou não vai, né? Gol! Lucas Barbosa! É do Juventude! Pô, vai mostrar. Não vale o gol do Juventude. Está marcada a falta no goleiro do Corinthians. A falta do atacante... E não tem o replay da porra do lance. Aí é foda. Pô, mano, eu vou te falar. Eu vi o replay aqui na central do Apito, com o nosso PC de Oliveira. Ele estava explicando que a regra é o seguinte. A partir desse momento aqui que o Hugo encosta a mão na bola, ele já está sob o domínio dela. E aí, quando o cara chega solando, é falta. Se fosse o Vasco da Gama fazendo esse gol, eu ia reclamar até eu ficar magro. Ou seja, para sempre. Mas... A regra é cruel, né? Como é o Juventude, eu não fico tão desesperado assim para ficar aqui discutindo com o chat. Porque eu não vou ganhar, né? Nem vou perder. Vai todo mundo perder. Mas, tipo assim, vendo a primeira vez, eu falo gol legal. O Hugo deu uma hora. Tipo assim, se o Hugo cai aqui, ai, caralho, minha mão. Eu falo, falta. Mas, tipo assim, ele tentou pegar, voltou, caralho, pá. Ainda bateu o Lucas Barbosa. Depois que ele foi... Você não entendeu? Mas, enfim. O PC falou que, na regra, é falta. Vou ficar discutindo. Lucas Barbosa! É do Juventude! Para tomar a decisão. E aqui, ele deu uma hora de novo. E reclamou de novo. Olha a falta do Fagner. Não mostra o caralho do lance, porra. A falta do atacante... Não mostra nada. O Hugo deixou escapar. Gol! Os caras já cortam o lance no meio do pagode. É, mostra ele caindo aqui. É do Juventude! Tapa na bola de primeira, Thales Magno. Cara da assistência pro gol. Garro. O Corinthians se movimenta com mais pressa. Charles pegou de primeira, uma paulada. Spalma, Gabriel! O Corinthians deu tapa hoje, viu? O Thales errou duas vezes agora, o passe que poderia... Impossível. Impossível que o Thales errou. Não é. Deixar o companheiro na cara do gol, mas a participação do Corinthians no segundo tempo é melhor. Yuri Alberto colocou na frente. Garro pro domínio. Gabriel no meio do caminho. O gol ficou aberto. Não, 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 não. Deu de graça pro coronado. Do meio da rua, Gabriel colocou pro lado. O Gabriel fez boas e teve o sonho. O Juventude se defende. O Corinthians vai pro ataque. Tem espaço, o Fagner. Preferiu fora da área o passe. Rodrigo Garro, que bomba! Pô, alguém falou que o... Martins Silva tomou um gol parecido com esse aí do Hugo Peteca? Não lembro desse gol, não. Gabriel, Gabriel, Gabriel! Quem falou isso aí? Alguém lembra do jogo? O coronado, agora o encarregado. O dono da cobrança de escanteio, levantamento de pé direito, entrada da pequena área, sobra do Charles! Ai, meu Deus do céu, caralho! O Charles não pegou exatamente em cheio, não conseguiu muita força na finalização. Acabou caindo. Uma orelha. Magnet. Por baixo. Garro, ajeita no pé esquerdo. Uma paulada, Gabriel. Ela ficou perdida! Gol! Ué! Puta, mas é muito azar também, hein? A bola bateu na trave ainda, mano. Ia ser gol, né? De qualquer jeito, o cara ia... O cara ia chegar ali... Ah, ia ser gol do Iroberto. Iroberto não ia perder esse gol aqui, né? Não dá. É do Corinthians! Venha começar! Coronado, levantamento aberto! André Ramalho! Pô, ficou fulido. Coitado do goleiro. Gol! Pô, sozinhaço, mano. Subiu, porra, como quis. André Ramalho! É do Corinthians! Já falei essa porra, né? Toda live tem que falar essa frase. Deve ser uma sensação maravilhosa tu chegar e, tipo assim... Ah, caralho! Eu vou fazer o gol! Tá bom! Por favor! Tchau! Tchau! Obrigado.